Cinco princípios que o filme A Fome de Poder te ensina quando você é um empreendedor. Primeira coisa, inovação, você precisa inovar, não faça o que os concorrentes estão fazendo, faça conforme a sua essência. Segundo, persistência, persista, se hoje não deu certo amanhã vai dar, então continua, não desista logo nos cinco segundos. Visão de negócio, você precisa ver a longo prazo, você precisa olhar e falar, cara eu quero aquilo, então você tem que correr o percurso, mas você tem que ter aquela visão. Quarto negócio, correr risco, todo empreendedor tem que correr o risco, porque na verdade ele não sabe dia de manhã, então ele passa a correr riscos, então esses riscos às vezes trazem coisas positivas. E o quinto, não importa a idade, não importa quanto tempo você está aí, você vai conseguir, idade hoje não é nada. Então, foque no seu objetivo, assista esse filme e me conta o que achou.